Fala pessoal, tudo bom? Meu nome é Rodrigo Toledo. No vídeo de hoje eu vou falar sobre as minhas primeiras impressões do Galaxy S23 Plus. Vamos nessa? Então vamos lá. Bom pessoal, então aqui está o Galaxy S23 Plus. O aparelho realmente ficou mais bonito do que o do ano passado, na minha opinião pelo menos. Eu gostei desses módulos assim redondinhos, sem aquela caixinha aqui da câmera, apesar de gostar muito daquele design e ver função no design, né? Porque era muito gostoso de apoiar o dedo ali no módulo de câmera para poder jogar e saber aonde estava o limite da lente, para você não sujar a lente enquanto estava jogando. Pode ser frescura para uns, alguns, mas para mim era muito útil. Então, falando de design, o design para mim está impecável. Como esse aparelho é emprestado, acabei ficando com dó de tirar o plástico, nem tirei o plástico, mas a borda de metal um pouco mais escura está realmente bem bonita. Aqui, como eu já disse em outros vídeos, eu gosto muito dessa opção, dessa escolha de colocar o alto-falante aqui na parte superior, porque não atrapalha para jogar, dá para jogar tranquilo sem tampar o alto-falante, tá? E sem colocar o dedo na lente. Eu sei que dá para virar de ponta cabeça, mas aí você fica com a mão em cima da lente. Eu não gosto, é frescura minha, mas eu não gosto, tá? Enfim, eu acho que o design está muito acertado. A tela plana também facilita demais para colocar película. Ele não vem com película de fábrica, técnica, mas é muito, com certeza, muito facilitado o sistema, o esquema, né? De você ter uma tela plana, porque o que mais atrapalha, na minha opinião pelo menos, é colocar película, é a tela curva, porque ela acaba soltando, não tem muito jeito. O brilho da tela está excelente, o desempenho de uma forma geral legal, está satisfatório. Ainda estou instalando as coisas, isso é apenas, né, as minhas impressões iniciais. E agora, falando um pouco, né, até eu não vou tirar capinha, porque é um parto para tirar capinha, né, mas vou colocar aqui o Ultra do lado, só para vocês terem uma ideia da diferença de tamanho de tela. Realmente é significativa, quase que não cabe aqui na gravação do vídeo, tá? É... Realmente é uma diferença importante. Aqui, com relação à tela, né, ela é um pouco curva, mas bem menos do que no ano anterior, principalmente, voltando, né, nem no ano anterior, no ano do aparelho S21 Ultra, então, que era bem mais curva, e até lá, com a mesma medida, acabava ficando, né, entregando o aparelho mais estreito, então, assim, basicamente, né, o que você tem de diferença aqui entre esses dois modelos? Os dois são compatíveis com 5G, Snapdragon 8, geração 2, mas aqui você vê a primeira diferença, tem 8 de RAM no modelo menorzinho, contra 12 de RAM, nesse modelo com, no meu caso, com 512 de armazenamento, tá? Então, é uma diferença interessante. Com relação, é... a tela, né, nós temos uma tela de 6.6 para uma tela de 6.8, mas note que a curva acaba roubando um pouquinho da medida aqui, ela é bem maior, mas não parece, olhando, né, as medidas, mas você tem uma tela com maior resolução aqui também, você tem uma tela de 1.440 contra... é... por 3.088, contra 1.080 por 2.340. De resto, gente, AMOLED, é... Dynamic AMOLED, nos dois casos, com 120 Hz, você vai ter a... a... características, no geral, muito semelhantes, tá? Até, obviamente, além do tamanho de tela e bateria, você esbarrar nas câmeras, tá? Então, no Ultra, você tem uma principal de 200 megapixels, e aqui você tem uma de 50, e aqui você tem a canetinha, que no modelo normal você também não tem, no S23 você não tem, tá? Desbloqueio na tela nos dois aparelhos, Então, assim, de uma forma geral, eles são bem semelhantes, tá? Mas, o que que acontece aqui? Qual que é o... eu acho que é a... a... o grande ponto, o grande diferencial nessa... nesse mini comparativo que apareceu aqui por acidente, tá? Nesse aparelho, olha que interessante, você tem uma bateria de 4.700 mAh, que é muita bateria, considerando que o irmão mais velho, um aparelho ali, maior, tem 5.000 de bateria, aqui tem bateria pra caramba, com uma tela menor, tá? Aqui, você não vai ter a canetinha, mas vai ter um aparelho que fica melhor nas mãos, porque ele é menor, ele é mais discreto. Quem não gosta de aparelho quadradão, né, como é o caso do Ultra, não gosta... porque o Ultra é a linha Note, nem todo mundo gosta da linha Note. Vai ficar muito satisfeito com esse aparelho aqui, porque ele tem linhas mais arredondadas, ele acomoda melhor na mão, e aquela história que eu sempre falo, nem todo mundo precisa das... do melhor conjunto mais completo de câmeras. Até porque uma câmera principal de 50 megapixels já é muita coisa, tá? Então, nem todo mundo precisa da câmera mais potente, nem todo mundo precisa da caneta. Ah, mas quando você precisar, ela tá lá, tal. Mas, pensa, gente, você tá saindo de um preço mínimo de R$ 8.500,00 por volta de, né, neste momento da gravação do vídeo, em 13 de fevereiro, contra um preço mínimo de R$ 6.300,00 nesse aparelho. Então, são um pouquinho mais de R$ 2.000,00 de diferença. Pra ter o quê? Ter a caneta, ter a câmera de 200 megapixels contra a de 50, e pra ter um zoom ótico de 10x, contra um zoom ótico apenas de 3x, e ainda ter o modo macro, tá? Então, assim, tem vantagens? Tem vantagens, mas, como nem todo mundo gosta da tela quadradona, e nem todo mundo gosta de andar com o pessoal brinca, né, com uma telha dentro do bolso, ou com um mini tablet dentro do bolso, eu acho que o S23 Ultra é uma opção interessante, é uma opção que pode ser bem, bem legal, eu acho que pra grande maioria dos usuários. Apesar do fato, óbvio, né, se você compra o modelo Ultra, você tem o que há de melhor, e ele é mais a prova do tempo, né, ele vai durar mais tempo, porque ele está com configurações, especificações principalmente de câmera, no topo. Tem a canetinha, não importa que você use uma vez por mês, mas ela tá ali te esperando se você precisar. Então, é um aparelho super completo. Então, se você tem dinheiro e quer o mais completo, vai no Ultra. Mas, o S23 Plus, na minha opinião, é um excelente aparelho, que eu considero até pra maioria dos usuários. tem um tamanho bom, tem um preço R$ 2.000,00 aí, pelo menos, né, dependendo de onde você comprar, a menos, mais baixo, tá, e ele acomoda melhor no bolso, acomoda melhor na mão, é um aparelho mais discreto, e o que eu falei, nem todo mundo precisa de especificações tão elevadas, até porque as especificações desse cara aqui já são muito fortes, né, então, será que todo mundo precisa disso tudo? Então, vale a pena, eu acho que, olhar com carinho pra esse aparelho, vou continuar a fazer os testes, essa, esse vídeo foi apenas pra dar uma geral, né, falar sobre as impressões iniciais, é, gostei muito do sistema de áudio, o alto-falante estéreo, e na posição mais correta, pra quem joga, na minha opinião, gostei muito do, o software tá redondo, tá muito parecido, né, é idêntico aos outros modelos, o irmão mais velho, principalmente, o S23 Ultra, e, é, acabamento impecável, tela plana, que é melhor pra colocar película, poderia vir com a película, seria mais legal, mas ok, a traseira não marca tanto quanto eu imaginava, né, de dedo, fica com pouquíssimas marcas, então, assim, o aparelho está impecável, tá bem bonito, vem carregador na caixa, né, obrigado, Samsung, então, eu acho que, é, as impressões iniciais são muito positivas, comecei já a tirar algumas fotos, a câmera também, é, ela tá bem completa, tem tudo aquilo que nós já estamos acostumados, da Samsung, incluindo, né, o X-Patch Raw direto aqui, o modo Pro, o modo vídeo profissional, o modo noturno, então, assim, o aparelho tá muito completo, muito completo mesmo, tem o modo retrato, que funciona super direitinho também, tem aqui o modo de 50 megapixels, então, assim, não há nenhuma reclamação, num primeiro momento, tô gostando bastante, e, agora, colocar pra teste, pra ver como é que esse aparelho vai se sair, mas, as impressões iniciais são excelentes até agora. Bom, pessoal, então é isso, esse foi o vídeo de primeiras impressões do Galaxy S23 Plus, um excelente aparelho, pra quem não é fã da linha Note, então, fique bem claro, né, quem gosta da linha Note, o Ultra é o melhor Galaxy Note que já existiu, esse S20, desde o S22 eu já considerava, né, o melhor Galaxy Note que já existiu, o S23, ele está ainda melhor, ainda mais completo. Agora, se você não é fã da linha Note, não gosta de canetinha, não gosta da tela quadradona, e também não quer um aparelho tão grande, mas, ainda assim, quer uma tela de um tamanho razoável, o Galaxy S23 Plus, com certeza, é o aparelho pra você, tá bom? Em breve, novos testes e... teste de câmera, teste de velocidade, teste com games e mais, tudo que vocês sugerirem aí, vou tentar correr, né, porque o prazo é curto, né, pra devolver o celular, mas, em breve, teremos aí muitas novidades, muito conteúdo a respeito desse aparelho, tá bom? Então, é isso, pessoal, um grande abraço pra você que chegou até aqui, até o próximo vídeo, tchau, tchau.